Olha, bairro Cangaíba, aqui em São Paulo, o assistente acho que grave, é isso ou grave? Grave, gravíssimo, a vítima caiu de pelo menos entre 3 e 4 metros de altura. Capitão comandante André Elias, uma ótima tarde ao senhor, com Deus e saúde, vítima grave, parece que transfixada por uma barra, depois de cair de uma altura de 3 metros. Boa tarde, André. Boa tarde, Daternal. É exatamente isso, o corpo de bombeiros foi acionado, só 4 criaturas, temos também apoio do SAMU, e o helicóptero Águia da Polícia Militar, a vítima caiu em cima de um vergalhão de ferro. A informação que a gente tem, Daternal, é que foi transfixado, esse vergalhão transfixou, porém superficialmente, que não teria causado injúrias maiores, entretanto, obviamente, graças a ser uma ocorrência bastante importante, a fazer aí a imobilização, e a gente está aguardando para ver qual que vai ser a destinação dessa vítima, Daternal. Olha, dos bales o menor, não é tão grave assim o acidente, mas só a queda já é violenta em cima de uma barra de ferro. Normalmente, quando a barra é transfixada no corpo da pessoa, é cerrada e levada junto com a pessoa para ser retirada no hospital. Eu acho que esse não foi o caso, eu não estou vendo ali, mas também não estou no local. Você tem mais informação, André? Não, Daternal, por enquanto a gente não tem essa informação, mas como você bem disse, né? Geralmente a gente tira a barra, não tira da pessoa, né? Mas assim, dá um jeito ali de extrair aquele pedaço, mobiliza, e aí a extração total desse objeto vai ser feita realmente dentro de um ambiente hospitalar para o meu time médio. Bairro do Cangaíba, soldados da vida, heróis da sociedade, salvando mais uma pessoa com um acidente, caiu de uma altura de 3 metros em cima de uma barra de ferro. Está toda embalada ali por manta térmica e vai ser levada para o helicóptero Águia, Felipe. Águia 9, inclusive, da Atena, na região do Cangaíba, Zona Leste de São Paulo, a vítima estabilizada, sendo encaminhada agora para o helicóptero Águia, da Atena. Falando em Zona Leste, saída de operação na Zona Leste, porque ontem um senhor foi assaltado dentro de uma casa por um malaco que entrou, coitado do homem, o corretor, que estava ali realizando o seu trabalho, apanhou com um coronhado na cabeça e levou um tiro na perna. Tiro na perna, sim, da Atena, esse criminoso está sendo procurado, inclusive agora o batalhão da área organiza uma operação e a gente acompanha para caçar esse criminoso. Ah, tem até a imagem dele, viu? Tem até a imagem dele, ele foi levado, acho que pelo Sambu ontem, né? Inclusive, foi baleado. Com uma pancada na cabeça, foi aí na Vila em Okuné, não é isso, ô Garrafa? Isso sim, da Atena, na Vila em Okuné, Zona Leste de São Paulo, ele entra ali no estande de vendas, a vítima estava lá sentada, é quando ele queria o celular, ela acabou sendo baleada na perna. O bandido é esse, calça jeans, camisa branca, mochila preta, um boné preto, ele se evadiu do local, o local foi cercado, o homem agredido, é esse aí, ô Garrafa? É esse aí, essa é a vítima, a vítima, ela pede socorro e logo depois ela cai na rua, da Atena. É, tiro na perna, ela foi levada depois, é com uma bandagem na cabeça e um tiro na perna aí. Você sabe se ela está bem, foi levada para o tatuapé, não foi isso, ô Garrafa? Exatamente, pronto socorro do tatuapé, a informação que a vítima, o quadro dela é estável, foi um ferimento na perna, na altura da perna, mas ela não corre risco, da Atena. Capitão comandante André Elias, o corpo de bombeiros vai efetuar o resgate, é uma criança que caiu nessa baia de ferro, é isso comandante? É isso mesmo, da Atena, é uma informação que a gente tem uma criança de 11 anos, masculino, o objeto, a informação que nós temos é que foi transfixado na região das Nádegas, mas foi superficialmente, portanto não deve ter atingido aí nenhum órgão importante. Há mais uma confirmação também, o Águia socorre, portanto, essa criança para o HC, viu, da Atena? Mais uma vez, ótimo, o Hospital Referência de São Paulo, o Hospital de Clínicas, que tem um corpo clínico maravilhoso, precisa ser reforçado, porque deixaram meio de lado, precisa ter mais aporte do governo do estado para o Hospital de Clínicas, que salva vidas pra caramba. Bom, uma criança, não é tão grave o ferimento, mas é uma criança. Segurar a molecada nessas férias é duro, né André, mas tem que segurar, né? É, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, principalmente dos pais, e dos responsáveis, né, iniciando esse período de férias, com relação às brincadeiras na rua, com relação a pipas, com relação a balão, principalmente, até porque nós estamos no período de estiagem, então é preciso conscientizar e falar pra criançada aí, né, brincar com a responsabilidade sempre sob supervisão de um adulto. O comandante André Elias vai decolar o helicóptero Águia da Polícia Militar, para uma criança, uma criança que caiu de uma altura de 3 metros, em cima de uma barra de ferro.